Oi, escorpianos, seus lindos, tudo bem com vocês? Me contem tudo, 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 não me esconda nada. Sejam todos muito bem-vindos ao canal Oráculo de Zayla. Eu sou a Zayla e trago pra vocês a leitura para o amor. Primeira quinzena de setembro, gente, vamos descobrir, né, o que a espiritualidade conta pra vocês, direcionamentos, novidades, surpresas, puxão de orelhas as tem, né, gente? Ai, faz o que? Enfim, então vamos lá, seguindo o escorpião, Vênus, Júpiter, Solar e Ascendente. Gente, você pega a tua energia, tá? Que não for teu, ó, joga pro universo mesmo, que ele sabe o que fazer. É uma leitura pra muitas energias, pode não ressoar com todo mundo, tá bom, gente? Caso você não encontre uma energia nessa leitura, dá uma olhadinha no seu Ascendente. Lá pode ter alguma coisa que você precisa ouvir, tá bom? Na descrição do vídeo, o Instagram é o Oráculo de Zayla, pra você agendar a sua consulta particular. A agenda de setembro já está abertíssima, tá bom, gente? Ok? Vamos lá, anjos, estamos falando com os escorpianos. Amor, a primeira quinzena de setembro, o que temos para contar? Vamos lá. Temos para contar, temos para contar pra você voar. Abra as suas asas e voe, se liberta, se solta, tá bom, gente? Ou seja, mais leveza no amor, na sua vida amorosa, seja mais autoconfiante, tá bom? Seja mais afetuoso, ok, escorpiano? É isso. Não se subestime dentro da relação. Se você tem alguém, não se subestime dentro do seu relacionamento, não se subestime em relação a outra pessoa, tá bom? Ok? Então você tem muito valor. Não se subestime, tá bom? Reconheça o seu valor dentro da sua vida amorosa. Gratidão, anjos. Vamos lá. Povo cigano. Vamos lá, o que temos aqui para os escorpianos? Eles precisam saber. Amor. Primeira quinzena. Olha lá, a raposinha. Os lírios. Os pássaros. A cobra. O trevo. O mensageiro. Nossa senhora, os ratos, a criança. O jardim. Meu Deus, que coluna é essa aqui, gente? Bom, a primeira coisa que vem para vocês aqui é um alerta vermelho total, tá? Beleza? Alerta vermelho total. Bom, esse alerta vermelho total tem a ver aqui com uma traição. Uma traição relacionada a dinheiro, a grana, tá? Uma pessoa astuta aí que observa você à distância, pode chegar devagarinho, chegar, passar lábio em você aí, escorpiano, tá? Falar, irmã, sim. Ai, eu te observo um tempão à distância. E essa pessoa pode ter que passar uma rasteira na sua área financeira. Essa pessoa aí pode chegar com interesses em tirar vantagem de você no financeiro. Só que ela vai usar de astúcia. Ela vai usar do quê? Da sua carência. Ela vai chegar falando mansinho. Então, atenção, gente. E mais muita atenção, tá? Gente que observa vocês à distância, que vai chegar falando, que te observa há muito tempo. A distância, ó. Muito cuidado. Muito cuidado, que você pode ser traído aí. Essa pessoa pode te passar uma rasteira financeira, tá bom? Beleza? Gente, pra quem tá iniciando um relacionamento, vocês podem sentir um certo obstáculo, uma certa dificuldade nesse início, tá? Será superado, sim. Vocês chegarão na fase da harmonia, da tranquilidade. Me parece que para alguns de vocês, esse obstáculo está relacionado à idade. Essa pessoa pode ser muito mais velha que você. E aí gerar um certo problema, um certo obstáculo para esse início de relacionamento. Início, gente, tá bom? Mas tudo será superado. Vem aí tranquilidade, paz e harmonia, tá bom? Ok? Bom, vocês vão saber de uma pessoa que vai chegar para conversar com vocês. Essa pessoa está determinada já, tá? Então, vocês se encontram com essa pessoa num lugar mais animado, com música, muita conversa. E essa pessoa vai abrir o coração para vocês. Vocês vão descobrir quem é essa pessoa, tá? Vocês já conhecem. Essa pessoa já está disposta a abrir o coração. E ela vai abrir, tá? Nesse lugar aí que vocês vão se encontrar. Vai começar uma conversa. E essa pessoa acaba se abrindo para você, tá bom? Você não sabe quem é ainda não, tá? Mas tem alguém que gosta de você aí, viu, escorpiano? E vai abrir o coração para você. Aguarde. Gratidão, vovó cigana. Gratidão. Vamos lá, tarô. Tarô. Estamos falando com o signo de escorpião, primeira, quinzena de setembro. Amor. Amor. Vamos lá. Gratidão. Gratidão. A rainha de pentáculos, o as de copas, o nove de pentáculos, o dez de pentáculos, cavaleiro de paus, o cinco de paus, a lua, o páginas de paus e o rei de copas. Fui longe agora, gente, fui longe, despluguei e voltei em segundos, mas vamos lá. Cuidado aí, gente, com uma ilusão aí em relação a uma... Como é que eu posso explicar? A uma coisa sólida aí em relação à sua vida amorosa, tá? Você pode achar... Vou te explicar já, calma. Você pode achar que está tudo bem na sua vida amorosa, que a questão financeira está tudo bem na sua vida amorosa, tá? E de repente você está iludido em relação a isso. Não é bem... Talvez não seja bem assim a coisa, tá bom? Talvez não seja bem assim. Pode ser que esteja acontecendo alguma coisa oculta que você não esteja sabendo em relação à sua segurança financeira, tá bom? A segurança financeira da sua família, que envolve a sua também, ok? Então, atenção aí. Alguma coisa que está oculta de você que você não sabe, você está iludido. Atenção em relação à estabilidade financeira da sua família, tá bom? Abra o olho. Bom, existe uma pessoa aqui que te admira, que gosta de você em segredo, tá bom, gente? Ok? Já falamos ali no baralho cigano que essa pessoa vai se revelar pra você. Então, alguém gosta de você em segredo, mas vai falar de sentimento, tá bom? Vai falar do que sente por você. Você vai conhecer alguém de fora, de outra cidade. Alguém que venha a trabalho pra sua cidade e você conhece essa pessoa, tá bom, gente? Você conhece essa pessoa e alguns de vocês aí vão começar alguma coisa com essa pessoa. É como se ela viesse trazer um renascimento pra você em relação ao amor, em relação à sua vida amorosa, tá? Então, essa pessoa de fora que você vai conhecer, traz pra você um renascer para o amor, tá bom, escorpiano? Você ir voltando a acreditar no amor, nos relacionamentos, tá? Vai ser uma coisa muito positiva, muito boa pra você, viu, escorpiano? Muito boa. Gente, muitos de vocês aí tem uma pessoa que ama vocês muito, né? Uma pessoa madura, uma pessoa que tem muito amor por vocês. Vocês podem contar com essas pessoas nas lutas, nas batalhas, nas dificuldades. Essa pessoa está do lado de vocês. Uma pessoa madura, madura de sentimento, madura emocionalmente, que tem muito amor por vocês, tá bom, gente? Então, qualquer coisa que tem aí, qualquer briga que tenha, essa pessoa estará sempre do seu lado, tá? Se você entrar numa disputa e, de repente, na sua área profissional, por exemplo, com outras pessoas, essa pessoa te apoiará 100%. É uma pessoa que você pode contar com ela, tá? Essa pessoa tem muito amor por você. Você colhendo os frutos no amor, colhendo os frutos do seu empenho na sua vida amorosa, colhendo o êxito, tá? Tendo a sua recompensa na sua vida amorosa. Lindo, adorei. Adorei. Gratidão. Gratidão. Vamos lá. Opa, esse aqui. Oráculo Anjos do Romance. Escorpianos, primeira quinzena de setembro. Vamos lá. Gratidão. Ok. As children. Eu não sei. Essa aqui eu vou ter que ver o caderninho. Ah, gente, eu tenho um caderninho, sim. Romantic feeling. Sentimentos românticos. Então, aqui, gente, essa primeira fala de children. O que é children? A sua vida amorosa pode estar sendo aí prejudicada ou atrapalhada por questões de criança ou de animais de estimação. Como assim, Zayla? Bom, de repente você tem filhos e tá com uma pessoa que não tem e aí não tá dando certo. As crianças não aceitam essa pessoa. Ou você namora com uma pessoa que também tem filho. Aí os filhos não, os filhos deles não gostam de você, os filhos dela não gostam de você e fica essa questão aí que atrapalha a relação. Ou a questão de cachorro, né, dentro de casa. Ah, eu tenho que dormir na cama. Não, eu não quero que eu durma na cama. Enfim, tá? Então, alguma coisa relacionada a animais de estimação ou crianças que pode estar atrapalhando aí a sua vida amorosa. Aqui fala de conhecendo um ao outro. Conforme vocês revelam seu eu mais íntimo um ao outro, o seu vínculo vai se aprofundando. Então, vocês aí tendo conversas mais profundas, se revelando um ao outro. E aqui fala de sentimentos românticos, tá? Os seus sentimentos são reais, são verdadeiros. Vale a pena explorá-los, tá bom, Scorpi? E agora aqui no nosso maravilhoso tarô da Floresta Encantada. O que nós temos aqui? Da Floresta Mágica, na realidade. A Floresta Encantada. É lindo esse tarô, gente. É lindo. Eu tirei só os 22 arcanos maiores aqui. Qual é o conselho final para os nossos queridos escorpianos? Escorpianos, o conselho é este. A temperança. Equilíbrio, tá? A necessidade de você equilibrar o emocional e o racional nessa primeira quinzena. A necessidade de você aí se comunicar melhor com o seu parceiro ou sua parceira. Então, a necessidade de uma comunicação melhor, a necessidade de você se expor melhor, de você se impor também, de você falar as coisas com mais clareza na sua vida amorosa nessa primeira quinzena, tá bom, gente? E também, como eu falei, uma necessidade de equilibrar o emocional com o racional, tá bom? Gente do meu coração, seus lindos, é isso. Um grande beijo para vocês. Deixa seu like, se inscreve no canal, deixa o like, gente, para o YouTube entender que esse vídeo tem que ser mostrado para mais pessoas. Gratidão desde já, ao apoio. Compartilha esse vídeo, você pode ajudar alguém? Sim, com certeza. E ativa o sininho, não fica de fora dos novos vídeos não, tá bom? Tudo de bom para vocês, muitas felicidades, um beijo no coração, até a próxima. Tchau, tchau.